O que fazer quando as fotos íntimas vazam na internet? A mais recente celebridade a viver esse tipo de constrangimento foi a atriz Paola Oliveira. Outros famosos também passaram pela mesma situação, tiveram essa invasão, a invasão da privacidade. Até que ponto os casos como esses são considerados crimes? E quais as punições, aliás, que estão previstas na legislação brasileira? A reportagem com relação à história da Paola Oliveira é agora, vai! Uma das atrizes mais badaladas do momento, Paola Oliveira, atrai os olhares por onde passa. O corpo em forma chama a atenção. Sabendo disso, alguém que teve proximidade com Paola se aproveitou. Tirou fotos no momento em que ela estava sem roupa. As imagens foram parar nas redes sociais. Com a privacidade exposta, a atriz fez uma postagem em tom de desabafo. Lançou o questionamento. Até quando a invasão de privacidade, o desrespeito ao ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho vão ser tratados como um ato de esperteza pela nossa sociedade? Mais à frente, a atriz chama de criminoso quem fez as fotos clandestinas. A força das redes sociais e dos aplicativos de conversa também gera espectadores para supostos flagrantes e imagens chamadas de exclusivas. Ainda mais quando envolve celebridades. Só que nesse último caso, a iniciativa partiu de onde menos se imaginava. Nas fotos, Paola Oliveira aparece em uma cena sensual em um set durante uma gravação realizada em uma produtora. No local estavam somente colegas de trabalho, o que gerou ainda mais indignação da atriz. Para o editor do portal R7, a situação em que foi registrado o flagrante provoca uma distorção de realidade. É porque ela não está se expondo, a Paola Oliveira, namorando publicamente. Ela era uma cena, era uma personagem. Então é como se não fosse ela ali. Mas quando a foto vai para as redes sociais, vai como o Paola Oliveira se relacionando com alguém. Paola Oliveira tirando a roupa para alguém. Então isso é muito pesado. Isso é o pior de tudo. Em nota, a Rede Globo informou que não poupará esforços para que sejam identificados os culpados pelas fotos e aplicadas as punições previstas na lei. Afirma ainda que adotará normas mais rígidas nas gravações fora dos estúdios. O interesse da atriz também é descobrir os responsáveis pelas imagens. O que pode levar a questão para a justiça. No âmbito civil, o profissional, se porventura foi um profissional, ou alguém que vive disso, ser o causador do vazamento dessa informação, a indenização que ele vai ter que pagar provavelmente vai ser muito maior do que uma pessoa comum. Isso é analisado dentro do contexto, em razão dele ter ali uma atividade, digamos, econômica, explorando a imagem de terceiros em certas situações. Outros famosos foram vítimas do vazamento de fotos íntimas. No começo do ano, o ator Cauã Raymond foi flagrado nu, meditando dentro de casa. Ele estava próximo à janela, no apartamento onde mora, numa área longe da abadalação do Rio de Janeiro, justamente para ter mais privacidade. Os registros teriam sido feitos com um drone, uma tecnologia que costuma ser usada por bisbilhoteiros. As imagens atiçaram a curiosidade das fãs, mas as opiniões ficaram divididas. Totalmente errado, né? Porque se fosse comigo eu não ia gostar, né? Ainda mais para um ator que vive da imagem, né? É complicado. Mas para a gente que depois vai dar uma olhadinha, é legal. Só que o ator não gostou nem um pouco de se ver exposto e, na época, divulgou que o fotógrafo foi identificado e seria acionado judicialmente, da mesma forma que os veículos que compartilharam as fotos. Este advogado especialista em direito digital explica que, do ponto de vista jurídico, podem ser responsabilizados tanto quem faz as fotos quanto quem divulga as imagens por aí. As pessoas que divulgam essas fotos e esses vídeos íntimos, digamos assim, das pessoas, eles também podem estar praticando o crime de difamação. Porque a cada momento que você divulgou, você, de certa forma, está difamando a imagem da pessoa dependendo do contexto do vídeo ou da foto. Na maior parte dos casos, a pena acaba sendo indenização. Em 2016, a atriz Carolina Dickmann processou e ganhou uma ação contra um programa de televisão. Na época, ela alegou que teve a vida particular e a tranquilidade violadas quando a equipe foi ao condomínio onde mora com guindaste e megafone, chamando pelo nome e fazendo imagens da atriz. A justiça deu ganho de causa à Carolina, que ganhou uma indenização de R$ 35 mil por danos morais. Já nos Estados Unidos, a legislação é mais rigorosa. E foi lá que Gisele Bündchen foi flagrada em um momento íntimo. Um drone também foi utilizado para gravar a modelo na piscina da casa dela, abraçada ao marido. A modelo estava só com a parte de baixo do biquíni. O autor das imagens poderá sofrer consequências mais sérias diante da lei americana. No âmbito civil, as indenizações norte-americanas são infinitamente maiores do que a brasileira. E lá também existem legislações do âmbito criminal muito mais restritivas do que a legislação brasileira. Então, eventualmente, algumas situações que aqui no Brasil não seria prática de crime, lá pode vir a ser considerado um crime. Aqui no Brasil, quem é vítima da divulgação de fotos íntimas espera que a legislação também se torne mais rigorosa. Como escreveu Paolo Oliveira, até quando esse tipo de comportamento vai ser tolerado? É até quando, né? Isso vai continuar acontecendo. Aquela Gimenez, do portal R7. Então, a polícia já sabe quem tirou foto, quem divulgou naquilo. Ao que tudo indica, sim, peruca. Parece que a polícia já identificou que se trata de um câmera que estava trabalhando no set de gravação. Parece que era um profissional terceirizado, não era um profissional contratado da emissora. Mas, mesmo assim, a situação é triste. Porque você que trabalha em TV, você sabe. Se estabelece uma relação de confiança com essas pessoas da equipe. E aí, uma vez, uma pessoa dessa filma você, fotografa você numa situação íntima, espalha essas fotos. Como a mesma Paola falou, quer dizer, a pessoa se acha esperta, ela quer se dar bem em cima de uma imagem que nem essa. Então, assim, a Paola está certa. Ela denunciou. Estava certo denunciar. No dia seguinte, ela voltou às gravações. Ontem, ela foi num evento. E ela falou pra todo mundo, olha, eu até fiquei um pouco constrangida, mas eu não tenho que ficar envergonhada. Porque eu não fiz nada errado. Não foi ela que fez, cometeu o crime. Quem cometeu o ato errado, que tem que pagar. Ela disse, as autoridades vão aí tomar as providências e punir essa pessoa. Então, assim, é um exemplo pras mulheres e pras pessoas que se sentem invadidas fazer esse tipo de denúncia. Eu sei que é uma situação constrangedora, mas ela está certa. Mesmo ela sendo pública, ela tem o direito à privacidade. Ela tem ali o corpo dela, que é inviolável, as imagens dela. Então, assim, o privado existe e as pessoas têm que respeitar. É, isso, isso. Isso é muito ruim. A pessoa, ela fica, né, na cabeça dela, ela se sente humilhada. Mas boa, Paola Oliveira, apesar de toda a situação, então ela está erguendo a cabeça, tentando continuar a vida. E assim tem que ser feito. E não pode deixar de ter a punição, tá? Tem que punir as pessoas que cometem. Isso, já que traiu também a confiança de toda a equipe. Obrigado, Keila Gimenez, mais uma vez pela sua participação. Tamo junto, tá, querida?